Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. Olha aqui pessoal, vou mostrar para vocês o meu estresse de hoje. O que que está acontecendo aqui? Pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês que estão aí acompanhando todos os meus vídeos. Se você não for inscrito no meu canal ainda, se inscreva. Pessoal, eu fico muito, muito grata de vocês me atolerarem. Olha pessoal, eu vou mostrar para vocês o que que aconteceu agora cedo. Pensa, problema. Olha, eu levantei cedo. Já podei os meus pezinhos de limão, porque um pé de laranja ali na frente morreu. Porque esses pés de laranja, mexe e vira, a gente tem que estar podando eles. Porque se não vai indo, eles enfraquecem, né? Dá muita laranja, muito limão. Ali ó, podei todos. Podei um pouquinho aquele ali que está bem carregado. Calma aí que eu vou mostrar para vocês. É lá na frente o problema. Não, vocês não acreditam. Aí eu dei uma podada nesse aqui também. Que esse aqui é pé de limão teiti. Aí esse aqui é mais novinho. Eu tive que amarrar as gaia dele para ele ficar mais juntadinho. Olha para vocês verem como que está de abelha preta. Não está dando para vocês verem, não, né? Está ali andando. Está voando para todo lado. Olha aqui. Olha aí. Vou ter que bater um remédio. As pessoas abelhinhas pretas acabam até com as rodas do deserto da gente. Olha aqui, pessoal. A situação é essa benção ali, ó. Olha aqui. É essa mundicinha aqui que fez. Só está ela solta. Ai, eu mereço. Meu Deus. Deixa eu pôr um milho aqui. Acompanha aí, pessoal. Eu vou jogar só um milhozinho aqui para essas galinhas. Que é uma benção. Pessoal, ontem, olha ali o cachorrão ali, ó. Grandão. Onde esses cachorros ferrou na briga. Ali dentro do pai, ó. Tem uma caixinha daquelas de som véia. Ela está até aqui, ó. E se quebrou ela tudo de ontem. Tinha um rato aqui dentro. Pessoal, eu peguei essa caixinha, joguei aqui para fora. E aí, pronto. Passou um prazinho. Esses cachorros ferrou na briga. Eu estou até meia rouca de tanto gritar com esses cachorros ontem. Aí, eu peguei aquele ali, ó. Pelo pé. Deu maior trabalho. Para ele ficar polido o outro. Daquele pretinho. Gente, vocês não tem noção do apuro que eu passei, não. Moça, eu fiquei um tempão tremendo. Com o corpo doendo, assim, ó. Aquela dor, assim, ó. De tanto pelejar com esses cachorros. Aí, eu peguei ele. Rastei ele. Coloquei ele aqui dentro. E firmei com o pau. Para ele não sair. Aqui, na parte da manhã, pessoal, todo dia é esse trabalho, ó. Tem que tratar da esfriação. E não tem escapulos. A minha Lili enxujando. Eu vou lá mostrar para vocês o que que aconteceu. Olha aqui. Eu pus essas pedrinhas aqui. Olha, e meu pezinho de laranja, que é laranja. Mas olha aqui, o que que a Bença fez. Está dando para vocês verem que cavucou já um buraco aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o meu pé de laranja, que está morrendo. Meus pés de geló. Já dando geló. Já tem um chatar até maduro aí. Ainda bem que o geló, a galinha não mexe. Olha aí, carregadinho de flores. Olha aqui, esses gelóis é bom. Olha aqui, que coisa mais linda. Que eu, foge. Esse cachorrinho aqui, ele é humilde, pensa. Aí eu estou sentindo assim, ó, ruim. De tanto passar por esses cachorros, ontem deu uma chuva de vento aqui. Tão forte. Olha aqui, como que está a bagunça aqui. Está vendo? Olha, o pé de laranja aqui está morrendo. Aí está caindo bastante folha dele, ó. Aqui, bagunça. Ainda bem que tem um soprador agora, né? Essa sombrinha aqui, ó. Ontem eu tive que desmontar ela por causa do vento. Aqui está uma zona. Aqui. O vento de ontem foi chuva, minha. Graças a Deus. Olha aqui, pessoal. Olha para vocês. Ainda bem que eu tenho vocês aí para me desabafar, conversar. O que é que eu faço com uma situação dessa? Oh, vontade de matar esse porco, gente. Olha aqui, pessoal. É rancor. Tudo do lugar. Meu Deus. Esse vergalho aqui, esses ferros, é para a gente fazer os banquinhos daquelas mesinhas ali que estão sem. Coloquei aqui no cantinho aqui. E aí eu vou pegando de pouco a pouco. Ai, que estresse. Ainda bem que não rancou nenhuma, né? Mas olha aí para você ver. Em cima das brita. O que eu faço agora com um trem desse aqui? Eu tenho que pegar a enxada, colocar no lugar. E aí, ó, enterrou as brita tudinho. Ai, como eu sofro. Meu Deus do céu. Ah, pessoal, o adubo. Olha, o próximo vídeo. Porque, ó, eu não peguei. Comecei a filmar sem pegar. O próximo vídeo. Não, deixa eu ir ali. Vou mostrar para vocês o adubo que eu dei a cobertura nessa. Vocês viram que ela já começou a dar uma reagida super bem? Eu vou ali. Naquela bagunça minha ali. Vou pegar o vidrinho porque eu falei para uma colega minha que eu ia mostrar para ela. Olha aqui, na casa, bagunça. Já lavei um pouquinho de trem hoje. Estou esperando aqui dar uma secada. Para me secar, olha a minha abóbora. Tem mais linda. A bagunça aqui já é céu. Aqui, ó. Aqui, ó. Para a colega que me perguntou qual é o adubo que eu dei a cobertura. Esse aqui, ó. Assim. Aí, eu dissolvo ele na água e coloco, ó. Aí, tem ele de caixinha também, que é o pozinho. Eu comprei também. É do mesmo jeitinho, só que é de caixinha. Aí, eu dissolvo uma colher em dois litros d'água. Aí, para mim, é esse aqui mesmo, ó. Eu já usei bastante dele. Porque é muita roda do deserto, né? Que tem. Olha, você vê os... Tudo moiadinho, o chão. Está muito bom aqui, graças a Deus. Aqui, o cachorro preto que apanhou até ontem, ó. Meu Deus. Rancou sangue. Vocês acreditam que aquele grandão amarelo, ele olhava para mim, assim, uma cara. E, por cima do focinho dele, estava puro sangue. Eu estou olhando ele. Eu vou ter que ficar sempre de olho nele, né? Porque costuma dar bicho, né? Onde machuca. O pelo é grande, né? Não dá para nem a gente ver onde machucou. Onde rasgou, coitadinho. Meu pé de manga, pessoal, que já está bem grandinho. Olha aqui. Vou mostrar para vocês que eu vou fazer umas mesinhas aqui de baixo. Vai ficar bom, né? Vou fazer umas quatro mesinhas aqui de baixo. Olha aí. Mostrar mais de longe. Aí, ele está bem grandinho já. Tem um outro ali, mas aquele ali fica mais retirado. Mas aquele ali, na hora que ele crescer, ficar bem grandão, na parte da tarde, vai ajudar a fazer sombra aqui para debaixo. A mesinha do Oscar tomar café na parte da manhã aqui. Olha o que está tirando o leite, né? Mas tem dias que ele não tira o leite aqui, pessoal. Que a gente levou o gado para um outro pasto. Que lá nesse pasto tem o curral, tem uns trem tudinho. E aí, ele está tirando o leite lá. Mas olha, aqui está tão verdinho os pastos. Está tão bom agora. É isso aí, pessoal. Então, vocês fiquem com Deus e muito obrigado por estar acompanhando todos os meus vídeos. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Porque, pessoal, eu sou a única mulher aqui dessa casa. E aí, eu fico muito só. Aí, meus momentos, assim, sempre eu estou postando para vocês, meu dia a dia, minha vida aqui. Então, esse meu canal é só ouro. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Olha aquele coqueiro ali, que coisa mais linda. Essas plantas aqui na frente. Ai, eu sou apaixonada, assim, nas coisinhas, detalhezinhos que a gente vai fazendo, né? Eu fiz essas plaquinhas, coloquei aqui, plantei elas mudinhas pequenininhas. Já cresceu. A gente vai arrumando os detalhes. Eu coloquei essas pedras aqui, plantei umas gramas, já cresceu. Olha aí, coisinha mais linda. Olha lá. Ah, não. Meu Deus. Mas está bom. Não, então tá, pessoal. Fica com Deus.